Mas os caras tão me atirando. Vem, 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 tem uma moto aqui, véi. Cadê o... Só sobe aqui, ó. Tem uma moto aqui do lado. Alguém sobe em mim e o outro vai na moto. Vem. Vai, vai, vai. Aqui, Hag. Vem de pé. Ah, meu Deus. Meu Deus. Conseguimos. Eu vou atirar no Hag. Não, tá louco. Eita, porra. Olá, meu povo. Você tá esperando que eu faça a intro. Você não vai fazer? Ah... Ok, vamos lá. Olá, meu povo. Sejam bem-vindos. Eu vou fazer o Tainst, então. Eu vou fazer o Tainst. Tá, vai, faz. Eu vou fazer o Tainst. Olá, meu povo. Aqui é... Olá, meu povo. Aqui quem fala com vocês é o Lion da Central. E eu estou aqui com o Ragnar. E o... Oi, gente. O Overwhite. Overwhite. Overwhite Brasil. Onde é que a gente vai cair, véi? Onde é que a gente vai cair? Vamos cair aqui em pecado. Eu gosto de um pecado. Então vamos cair em pecado. Vada merda. Não, não. A gente vai... Vada merda. A gente vai para pecado e depois a gente vai para aquela região gostosa da arena. Lion, cala a boca que conta. 3, 2, 1, vai. Já pulei, já. Não me manda calar a boca, não, criatura. Vou dar três tapos na cara. Eu não fui no... Você aprender a ver a gente. Eu não fui no Boston Medical Group. Eu já pulei antes. Precoce. É precoce. Não tem problema, Adão. Caraca, ele pulou muito antes. Ele pulou muito antes. Sua bundinha é muito bonita daqui, viu? Eu estou olhando lá daqui de cima. Nunca terá. Nunca terá. Eu... Eu... É... Desse jeito... Eu vou dizer que já teve, hein? Mas tudo bem. Desse jeito... Olha que perninha bonita. Nunca terá. Jamais terá. Galera, quero carros. Eu quero veículos. Alguém caiu junto? Eu caí junto com o Lion. Ah... Caraca, eu estou muito longe agora que eu estou... Caraca, tem um monte de gente atrás da gente. Ferrou. Meu Deus. Não tem problema, cara. A gente vai fazer um pecado com ele. Galera, carros. Procura um carro, velho. A gente só precisa de um carro. Não tem carro nenhum aqui de cima. Mano, está renderizando aqui ainda. Calma, não dá para ver carro. Eu encontrei um bug. Eu encontrei um bug. Eu estou indo pegar o bug. Mas bug só na B2. Repórter para o desenvolvedor. Estou pegando um bug. Nossa, velho. Para que eu entendi. Galera, só corre. Se vocês querem sobreviver e não querem tretar, apenas corram. Porque eu vou pegar o bug e a gente vai. Ah, não. Eu vou lutear aqui, tá louco? Meu Deus, cara. A casa está toda bugada aqui para mim. Um aliado foi eliminado. Tá achando que eu não vou lutear, tá louco? Mano, eu peguei uma 12 aqui. Eu estou preparado para a guerra. Caraca, eu não peguei arma nenhuma até agora. Eu peguei só uma mochila. Cara, daqui a pouco eu encontro umas miras para a gente. Calma. É, então, né? O Mr. White. Eu vou encontrar a cura. Eu sou o cara da cura. Sempre encontro packs de cura. O rag é o suporte. Galera, vem para cá. Eu vou pegar uma das duas pessoas. Quem quer carona? Quem começa com carona agora? Eu ou eu. Tá, rag, vem cá. Cara, pode dar para o rag. Ai, que delícia. Rag, vem cá, rag. Ele sempre dá para mim. Estou indo. E o que eu faço, velho? Eu lutei aqui os bugs? É. Estou aqui embaixo. Estou aqui embaixo. Meu Deus. Estou aqui embaixo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai. Como é lento. Parece uma velha. Não, pera. Vai, vai. É uma velha. Projeto. Nossa senhora que atrapalou o bala. Não pula. Ai, ai. Sai daqui, lá. Derrubei. Eu derrubei um. Derrubei um. Volta para me ajudar. Estou todo mundo aqui, velho, me matando, velho. Eu derrubei um ali, velho. Vai, rag. Eu derrubei um e vocês não fizeram nada, velho. Ai, ai. Eu vou morrer aqui em cima de novo, meu. Sai daqui. Não, pera aí. White, vem cá. White, vem cá agora. Vem, 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 vem. Calma, meu Deus. Tem uma moto aqui, White. Tem uma moto, velho. Estou me atirando, estou me atirando. White. Mas os caras estão me atirando. Vem, vem, vem. Tem uma moto aqui, velho. Cadê o... Só sobe aqui, ó. Tem uma moto aqui do lado. Alguém sobe em mim e o outro vai na moto. Vem. Vai, vai, vai. Aqui, rag. Mete pé. Meu Deus. Meu Deus. Conseguimos. Eu vou atirar no rag. Não, tá louco. Conseguimos. Ai, meu Deus. Mano, a gente é muito louco. Road trip. Ó, tem um carro aqui, ó. Não, é destruído, tá louco. Olha o rag ali subindo, velho. Rag maluco. Aqui, ó. Tá, tá, tá. Carro. Rag aqui, ó. Ai, meu Deus. Caminhonete, vem. Galera, eu preciso confessar um negócio pra vocês. O rag, quando ele levar um tiro dentro do carro, ele vai pro lado do carro e se matar. Já, já fica spoiler pro vídeo. Nossa. Aquela vez, ó, vocês que vacilaram. Os caras estavam metendo o bala em mim e ninguém fazia nada. Mano, eu matei um cara ali, velho. Tipo, eu derrubei ele, mas eu não consegui finalizar porque os amiguinhos dele... Aí, já sabe, né? Eu corri. Aí, ele correu. Vamos aqui, passando pela fazenda. Só. Ó, já ia falar que tinha alguém ali, mas era serrilhado. Mano, eu vou dar três tapões na cara do rag, que o rag fica atirando aqui pra me assustar. Três tapas de vadia. Mano, toda hora alguém atira nessa porcaria. Sabe uma coisa engraçada? Faz muito tempo que a gente joga junto e faz muito tempo que eu atiro de zoeira e você não vê e você fala Meu Deus, tem alguém aqui. E eu falo, não vi não, não sei quem é. Por isso que a gente perde todo o jogo. O estapão na cara pra virar a gente. Vamos lá. Tá, onde a gente tá indo agora? Tamo indo pro hangar? A gente tá indo pra cidade ali, que tem uma arena magnífica. Onde é que a gente vai? A gente vai... Pra arena, cara. Arena que tá fora dos limites do mapa. Ali, ó. Muito bom. Quando o mapa estiver fechando, a gente vai lá e vai encontrar muitas armas, porque lá é... Lá é tipo o novo hospital e a nova escola, né, desse mapa, né, White? Esse lugar é muito bom. Lion, você sabe o que eu tô vendo daqui? Hã? Serrilhados. Ai. Serrilhados e minha vida indo pro sábio. Só queria dizer que o meu ex não vai ter serrilhado, né? Já que você está me zoando aí. Cara, podia ter... Cara, se tu encher muito o saco, tu não vai ganhar esse ex. Vou pegar essa merda pra mim. Não, cara. Não faça isso. Cara, podia... Você vai... Para ti, meu coração, velho. Eu quero cinto de segurança... Você pode dizer que não me ama. Você pode dizer que não me ama, mas não me recuse o ex. White, a gente já combinou. Um jantar, um vinho e o seu ex tá na mão. Tudo bem. Mas tem que chamar o Lion junto. O White. Um Threesome? Aham. Aham. Cara, o que a gente tá fazendo? Tá andando pelo bagulho? Cara, cadê aquele local que era a arena? O galpão tá lá na frente, cara. Tu não viu? Cara, você tem que me guiar, velho. Porque eu não tô lembrando desse jeito. Aí na esquerda. Você é um motorista, animal. Você que tem que me procurar você daí. Ali o galpão, tá vendo? Na esquerda. Na próxima, vira à esquerda. Vire a próxima esquerda. E na próxima, vira à esquerda. Será que o bolso explode? Não. Não. Aí, ó. Vira aí. Entra aí. Entra, entra. Mano, ó o Waze. É lá atrás, ó. É lá atrás, ó. É lá atrás, viu? Ai, meu Deus. Eu vou apena essa porra, velho. Eu vou apena essa porra. Depois eu me... Caraca, vocês são um bando de cretinos. Eu não vou atropelar ele. Cuidado. Você vai atropelar ele. Eu vou apena essa porcaria, mano. Caraca, mano. Vocês são um bando de cretinos. Não tem como me atropelar. Eu tenho uma panela. Cara, eu acho que não era aqui, velho. Não? Eu acho que é, mano. Tem um local interno aqui. Caraca, cadê? Não, achei aqui. Ah, é lá, ó. Ali, ali do lado. Aqui, achei. Eu acho que é aqui do lado. Porque tem um círculo aqui, velho. Peraí, dá carona aí, pô. Eu acho que era num círculo. Mano, era. Caraca, vamos lutear qualquer coisa, velho. E dane-se o lugar que era bom. Ah, achei, achei. Tô vendo a arena aqui. Eu acho que era aqui. Não, não era aqui. Caraca, velho. Cadê essa desgraça dessa arena? É aqui, Lai. Olha aqui, ó. Não, peraí. Eu acho que eu achei. Mano, eu vou lutear essa porcaria antes que acabe o tempo e a gente não vai pegar nada. Vai luteando qualquer coisa enquanto isso. Peguei pra vocês aqui, ó. É um azar muito louco. É uma gasolina. É contra o 12 nessa porcaria de jogo, velho. Achei, 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 galera. Achei o local. Tá marcado no mapa de vocês. Vem pra cá. Aqui é muito forte. Meu Deus, olha a distância dessa porcaria. Cara, a gente não... A gente não sabia onde que era exatamente, poxa. Ninguém... Peraí, então. Já que é longe assim, vem pegar mais aqui, pô. Ah, não. Vocês não... Não, agora já era. Vocês não são o Mr. Maratona? Já era daqui a pouco. Vocês não são o Mr. Maratona? Agora vocês vão ir de Mr. Maratona. Não, não vacila mesmo. Caraca, eu tô longe pra caramba. Não, vocês vão agora de... Não vai dar tempo de lutear, velho. Vocês vão de Mr. Maratona. Ou, hein, cara. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Caraca, Lai, eu vou morrer. Não, é sério. Vem aqui me buscar. Eu tô muito longe. Não, relaxa. Vai dar tempo. Relaxa. Não vai não, Lai, ô. Dá sim, dá sim, dá sim. Vem logo. Eu tô longe, cara. Não, para de chorar. Não, a bolsa. Eu tô longe. Vai dar tempo. Cara, eu já tô aqui, cara. O que que tu tá reclamando aí, velho? Para de ser prouxo. Para de chorar e vem correndo. Aperta X, guarda a arma e vem correndo com os bracinhos balançando. Não, não, não. Tem que ser claro pra eu parecer soldier. A gente tem boa. Então, mas aqui não tá fora do círculo de qualquer jeito? Então, aqui tá fora do círculo. A gente vai ter que lutear bem rápido. Tem que lutear rápido e vazar. Ó, tem um monte de... Mano, era... Tem um monte de arma da hora aqui. Mano, eu quero subir, velho. Eu quero subir, velho. Eu sei que lá em cima tem muita coisa boa, velho. É, então. Tem um monte de arma da hora aqui. Sobe, boneco. Mano, meu boneco não sobe, velho. Mano, eu vou pro último andar rápido. Como é que sobe aqui? Vai subir todas as escadas aí, velho. Ó, S2. Faz parkour. Parkour. Mochila 2. Aqui não sai... Aí... Pô, achei uma ump. Agora sim, hein. Ó, tem uma cara aqui. Tu quer, Lânia? A car? A cara, sniper. Ali, ó. Ah, não. Eu peguei uma SKS. Eu peguei uma outra sniper. Tá, então eu vou jogar de sniper. Não, não crie que você fez isso. Tá, pega. Quer jogar de sniper, ô, Hague? Pega essa coisa nojenta aqui. Pega. Não, eu não quero não. É, eu não vou usar essa coisa cafona. Não, tá aqui, cara, ô, Hague. Porra, eu vou pegar essa bosta, já que ninguém ia pegar. Ah, vamos ficar de puta aí, ali. Eu vou pegar essa bosta. Vou pegar a Tomy Gun. Capacete 3, eu vou pegar aqui, ô. Se vocês não querem, eu quero. Gente, a gente não é pornogrão, mas... Olha o tempo ali. Cara, não interessa. A gente tem que lutear. Eu não tenho bala, velho. Eu quero essa bala aqui. Me dá essas balas aqui. Obrigado. Não, tu pegou minha bala. Caraca, que ladrão. Deixou no chão, eu peguei. Caraca, que ladrão. Tu pegou minha bala, cara. Depois te dou, depois te dou, depois te dou. Não dá tempo. Pega tudo que der e show. Galera. Hein? Meu Deus. Caracete de agulha. Meu Deus, quer me fazer cagar. É o Hague soltando... É o Hague soltando bomba, velho. Achei muita bala aqui. Galera. Fechou, fechou. Corre, corre. Meu Deus, fechou, velho. Fechou a área aqui. Cadê a bala, White? Onde você achou a bala, White? Onde você achou a bala, White? Depois eu te dou, velho. Já peguei. Galera, fechou. Corre, corre pra fora aqui onde eu tô. O carro tá aqui, ó. Ai, meu Deus, tô fechando. Me pega no caminho. Tô fechando. Me pega no caminho, me pega no caminho. Me pega no caminho, não. Me pega no caminho, não. Pera aí, pera aí, pô. Eu tô correndo já, velho. Tô indo, caralho. Tô indo. Onde é que tem a saída? Vai, Hague. Meu Deus. Hague. Pô, o primeiro gás é de boa, velho. Calma. Cadê a saída? Cadê a saída? Aqui. Aqui, eu tô aqui. Cadê você? Vem, Hague. Caraca, o White já mandou o pé. O White já meteu o pé. O Hague já meteu o pé. Eu falei, pegou o caminho, velho. Meu Deus, cadê meu Waze? Eu preciso do meu Waze. Vire à direita. Aqui. Cuidado. Aqui. Vou ficar. Aqui. Alô. Vem. Para, para. Entra aí, vai. Bora. Tá pertinho, tá pertinho, tá pertinho. Caraca, levei muito dano. Ô, quando chegar na... Quando chegar na pontinha, ele para pra me curar, velho. Porque eu tô ferrado aqui. Não, a gente vai lutear essa fazenda aqui, galera. Bora lutear essa fazenda aqui. Aí, ó. Vivirtam-se. Ô, White, você que é o senhor das miras, o que você tem de mira de bom pra oferecer? Assim, ó. Eu não tenho nenhuma mira, velho. Senhor das miras. É o senhor das miras. Opa, falando em mira, atraiu uma mira aqui pra mim. 8x. Não, não, não. É... Cara, eu tô de sniper, então. Sim, Flória. Eu também sou o cara. Eu tô de sniper. Se achar a mira, eu quero, velho. Nossa, achei medkit. Que delícia. Achei uma katana naquele esquema lá. Opa, bebida energética. Vamos pra bala. Hoje é dia de maldade. Se alguém achar extensor, alguma coisa, qualquer coisa pra gente carregar mais bala, eu quero. Cara, achei uma doze legal aqui. Dá uma olhada. Ai! Essa porra. Pô, o Arte vacilão roubou minhas balas, cara. Eu te dou, cara. Eu te dou daqui a pouco. Ó, quem tem doze... Quem gosta de doze aqui no primeiro andar tem um monte de bala de doze. Mas não, aqui já não tem mais nem espaço pra colocar pra mim. Eu troquei um colete nível 1 por um nível 2 por um nível 1. Eu sou um gênio. Dinhas. Ah, dá um colete nível 1 pra mim mesmo. Eu tô sem colete. Tá ali, ó. Tá ali. Ali é onde? Ali, aqui, ó. Onde eu vou atirar, ali, ó. Tá. A galera se comunica por tiro, velho. Que que é isso? Ó, pra quê? Pô, você podia me dar umas balas, né? Dá aqui, ó. Vem cá. Qual tu quer? Cadê o colete? Eu não tô achando o colete, cara. Tá lá no fim. Qual tu quer? Qual bala tu quer? Pra metralha. Qual que é? 5, 5, 6? Deixa eu ver. 5, 5, 6. Isso mesmo. Porra, joguei muito. Não. Como é que é? Tem que escurar shift. Como é que faz pra selecionar? Ah, tá. Pega aí, ó. 50. Não, joguei 9. Botei 50, porra. Caraca, White. Aí, pronto. 50, aí. Vê se é essa, aí. Acho que é. É, é essa daqui. Tá bom, velho. Melhor que nada. Tenho mais... Então, galera. 40 segundos. Bora ralar daqui. Vamos embora. Ahn. Vamos embora porque eu já lutei tudo e eu sou honesto. Sou honesto. Uma mulher honesta. Você cometeu um golpe. Pô, gente. Tem bala aqui dentro, velho. Vocês não tão farmando, não? Galera. Tinha bala aqui. Bora. White, vambora. Olha, eu tô luteando. White, tá luteando. White, vambora. Nossa, agora que eu vi que a gente tá sem gasolina. Pera aí, deixa eu ver se eu... Deixa eu colocar aqui gasolina. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Bota aí. Tô botando gasolina aqui. Bota a gasolina aí. Eu já coloquei. Já. Opa, tá feito. Estamos com as bebidas, estamos com gasolina. Bora pro rolê. Uma ligadura aqui, hein. Rolê com esparsa. Ali. Eu gosto dessa pistola aqui, ó. Por que que você gosta dela? Porque ela é forte, ó. Entendi, Rag. Você não quer lançar também um rojão pra ave? Pra avisar pra todo mundo que a gente tá aqui, não? Eu não tenho granada. Pega um rojão aí. Rombado. Tá, tudo bem. Pode ser isso daqui, ó. Ok, Rag. Já entendi. Bora. Como é que buzina? É, então. Podia ter buzina, né? Ficaria satisfeito. Mas tem buzina, só não sei o botão. Vai apertando tudo aí. O E sai do carro. Não é o F? Sabe muito fazer. É o F que sai do carro. Sabe nem zoar direito esse amontado. O meu é o E. O meu é o F? Acho que você está equivocado. Vai, galera. Encontra uma mira. Achei gasolina. Melhor coisa. Mano, acha a mira aí. Pelo amor de Deus, eu não tenho nenhuma laser, nada, velho. Nenhuma holográfica. Cara, eu não tenho nada também, não. Pô, tá complicado, velho. Pô, assim não dá, velho. Não dá pra ser feliz. Aqui em Junkertown não tem nada. Também, olha o lugar que a gente tá. Coisa nojenta. Parece uma barraca. Tamo no montanhão. Pô, achei um kit merosso-córdoba. Agora eu posso tomar um monte de porrada. Ai, que delícia. Não, 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 não. Então, a gente tá conversando e nosso carro tá se escorregando. Ah, ele tá... Ah, deixa ele escorregar. Deixa ele viver a vida dele. Ah, tudo bem. Ele tá se descobrindo. Vou pegar não. Ele tá descendo. Ele tá descobrindo o golpe. Gente, alguém para esse carro então, se ele tá indo embora. Para esse carro. Eu tô falando sério. Dá uma olhada aqui. Para esse carro. Ele tá descendo. Segura o carro então, cara. Eu não. Tu mandou deixar ele viver? Caraca, velho. Pega essa porra. Meu Deus, o Hag não presta pra nada, velho. Eu troco o Hag por um Minion. Gente, eu moro. Eu troco o Hag por sete belo. Ah, eu gosto de sete belo. Eu aceito a troca. Não me atropela. Olha, o carro tá vindo. A gente já lutou tudo então? Não sei, velho. Não tem mira. Olha o cara. Caraca, velho. É um arrombado. É um arrombado. Eu vou sair daqui, mano. Para ver se deve estar fazendo... Ai! O que é que atirou em mim? Foi o Hag. Foi o carro? Pô, o Hag, tu atirou em mim, velho. Não, não atirei, não. Porra, tu me atropelou então, cara. Como é que eu não vejo esse dano? Ah, velho. Não dá pra jogar com o Hag, mano. Na moral, velho. O Hag é muito kid, velho. O Hag é muito kid. Inscritos, mandem aí a Gamertag pra gente jogar na próxima. Tem que jogar com inscritos porque com o Hag não rola. O Hag espota a gente. Buzina. Causa dano. Atira. Causa dano. Ih! Meu Deus. É zona. Zona vermelha. Cara, gente... Eu só queria uma mira. Caraca, o jogo vai fechar bastante. Tá, galera. Já marquei aqui. Cadê o carro? Cadê o carro? Ok, White. Bora pro carro. A gente tem que ir pra lá, cara. Tá fechando aqui a zona. Será que lá a gente consegue pegar uma mira? Vai, Hag. Sai, é. Não. Bora lá. Bora, gente. Vamos? Não, não, não. Não confio em você. Entra aí, Lair. Não, não, não. Ó, zona vermelha. A gente vai morrer. Entra logo, Lair. Não. Entra. Não. Sai logo. Que chato. Sai logo. Sai logo. Mata ele. Mata ele, Lair. Então aqui, ó. Tchau. Não, tudo bem. Eu vou a pé. Vocês vão morrer. Deixa ele dirigir logo, Hag. Vai, 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 vai. Tô esperando. Caraca. Cara chato, criança. Sai isso. Obrigado. Obrigado, agradeço. Não, não, não. Eu quero ir na frente. Para aí. Ô, White. Aperta Ctrl 2, criatura. Aí, ó. Ctrl. É um arrombado, velho. É um arrombado. É um arrombado. Tava procurando Ctrl aqui no teclado. Não sei de cor onde é que tá. Eu usava a máquina de escrever ainda, não é? Cara, colocar esse carro na mão do Hag é um... É, é, é. É um golpe. É, o que que eu tô falando? Cala a boca, filho. Tu já matou a gente várias vezes. Você acabou de me atropelar, velho. Acabou de me atropelar. Gordo safado. Tão atirando na gente. Gordo safado. Caraca, tá ruim no volante, hein? Tão atirando em nós, velho. Tem gente ali em cima, velho. Pula do carro, Hag. Olha o Hag pulando, velho. O Hag é muito anorexico, velho. Aonde? Olha, em cima do morro. Em cima do morro ali, ó. 160. Eu não tenho mira, não tô vendo nada. Nossa, velho, não tô vendo nada também. Meu, não tenho mira. Não consigo ver nada. A gente morreu. Ali, ó. Cento e... Não tem, não tem. Não tem mira, velho. Não tem mira, velho. Meu, levanta aqui se tu conseguir. Mano, é patético não ter mira, velho. O carro vai explodir, velho. Eu vou levantar o White. O Hag... O Hag pulou do carro. Foi engraçado. Pra variar, o Hag saiu do carro. White. Sabe a definição de correr, que nem uma vadia? Eu vou ter que usar o Mad Kit aqui, velho. Ah, tô levando dano. Cara, vamos morrer antes do Mad. Tô levando dano. Ah. A gente vai correr pra onde? Ah! Morri. Eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto. Eu te levanto. I need healing. Caraca, velho. A gente tá, tipo, no meio da Guerra do Iraque, velho. Muito dano. Ih, morri, 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 morri. Caraca, que povo chato, velho. Desce mais, desce mais. Morri, morri, morri. Já era, não tem como. Meu Deus, que povo chato. Não tem como te levantar, o cara vai... Para não matar nós. Ah, caraca, que arrombado. Ai, meu Deus. Cara, como é que a gente não encontrou em três uma mira, velho? Na moral, velho, é muito azar. Bugou o jogo. Bugou o jogo. Não tinha uma laser. Esquadrão cagão. Mano, não tinha uma laser, cara. A gente tinha army, não tinha mira, velho. A gente só se perda. Vocês são tudo cagão. Vocês ficam pulando num lugar bosta. Tu pulou do carro. Você pulou do carro, cag. Você é um idiota. Você morreu, não foi nem dano. Foi cair do carro. A gente farmou uma cidade sozinho e não achou uma mira, velho. É, grande Battlegrounds. Olha lá os caras indo farmar a gente. Filha da mãe. Eu vou achar mira, essas bosta. Filha da mãe. Não vai ter mira. Não vamos achar mira. Não vai ter mira. Se queria mira, não vai achar. Bora pra próxima, vai. Bora. Bora pra próxima.